Em 2013, 35% do que foi emitido no Brasil foi oriundo do setor de mudança de uso da terra. A maior parte dessa emissão, 99%, está associada com a questão de matamento, principalmente na Amazônia. Para reverter esse quadro, seria necessário criar novas ações de combate e controle de matamento. Algumas ações de combate precisam ser renovadas e reinventadas. E, além disso, as ações de punição têm que ter um foco mais econômico. Então o foco tem que ser instrumentos econômicos para doer no bolso de quem desmata.